Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mas não se condene. Não se condene porque o meu pensamento é o mesmo com o meu hábito e o meu mal que soa. Quem me dera se ele se casasse e ficasse um tempo longe de perigo. Pena que meu ano acabou com o Jonatas. É uma pena que nesse ano você não tenha engravidado, não é, Maia? Pelo menos assim você se distrairia um pouco da preocupação. A solução é casar todos eles. Assim ficaríamos um ano tranquilas. Quem sabe essa questão do hábito esteja mais perto de ser resolvido do que você imagina. Ah, mas por quê? Ele te falou alguma coisa? Não, não. Ele está interessado em alguém? Não, pra mim nada. Não, quem sabe ele volte depois da guerra, do perigo e tudo. Ele volte resolvido a formar família. Eu acho que ele deveria se casar com a Darim. Desculpa, senhora Cash, mas é o que eu penso. Não precisa pedir desculpas. Eu penso a mesma coisa. Ele deveria sim se casar com a menina, já que fez o que fez, não? Ah, por quê? Porque ele fez com ela. O que aconteceu? Senhora Nuan, eu trago uma mensagem do rei. Ele manda dizer que já está de volta em Jibéa. Ai, graças a Deus. Mas que não vai poder voltar pra casa por enquanto. Ele e os soldados ficarão no acampamento sem previsão de saída. Mas por quê? Não tem autorização pra dizer. Como assim? Não tem autorização pra dizer? Ordens do rei. Por causa da ameaça dos filisteus, ele pede que nenhum familiar seu se ausente até a segunda ordem. Mas por que ele abre? O que está acontecendo? Preparação pra guerra, senhora Cash. Os soldados ficarão aqui fazendo a guarda. Com licença. Eles não vão ao menos passar aqui em casa? Não tenho essa informação. Mas eles estão bem, não estão? Estão todos bem. E o meu irmão? Também. Meus sentimentos pelo seu pai. Com licença. Meu Deus. O que será que está acontecendo?